Opa! Ah tá, é bem-me. E aí, pessoal, é só para mim, no canal. É, eu peço só minha. Tá. É, eu peço só minha. É, eu peço só minha. Tá. Eu peço só minha. Pronto. Depois do susto. A gente volta. Um cara linhazinha. Bonitinha. Espero que dê para comprar sementes, porque senão estou ferrado aqui. Tá. Dado, idão. Agora, vamos lá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Peraí, eu peguei um ovo, né? Acho que sim. Desculpem aí, eu tô meio distraído aqui. Caraca, esqueci os... os presentes... Caramba, tá dando coisa pra esquecer. Esqueci os presentes... E caramba, que cabeça... Tensão... Farinha hortar. Temos uma receita aqui que... Não vale a pena anotar. Já que o objetivo dessa não é ter as coisas, né? Só conquistar elas. Ai ai... Passar primeiro aqui no mercado... Opa! Você ainda tá aqui fora? Que bom que você ainda tá aqui fora. Deixa eu ver aqui... Eu não vou poder gastar tudo, né? Porque... Precisa pra comprar os itens ainda. Pra cá agora... Caramba, eu não consegui pegar ela... Antes de entrar. Vamo lá, nossa última casa tá quase pronta. Uma coisa que eu notei... Hoje eu consegui finalmente... Jogar um jogo que... Já deve tá bem esquecido aí. Embora o Leon ainda continue fazendo, né? O Pokémon GO. Uma coisa que eu notei aqui... Vinte minutos... Com ele. O local onde eu moro... Pelo visto... É o Leon de Tuskul. Porque... Só aparece essa... Coisa aqui. Pra não dizer outra palavra aqui, né? Só aparece sem ele aqui. Já peguei uns... Seis, sete dele. E sem sair do portão de casa. Pra vocês terem uma ideia... De quantos aparecem. Eu tô dando uma olhada aqui... Não! Caramba! Eu acho que tem um outro ninho deles... Perto... É... Tem um outro ninho deles... Perto... Da igreja. Imagina, um monte de gente entra na igreja só pra pegar pokémon Ai, se esse celular não tivesse bateria viciada Estaria eu agora ali, correndo Atrás deles Até iria nesse ginásio aqui perto Opa, volta, volta, volta Você tá esquecendo Tá esquecendo um presente de um certo ser Hum, tá Deixa eu ver Deixa eu ver Pra venda Os aqui também Aqui o pepininho Pro senhor capa Nem sei quando Já dei pra ele Quantas dessas aqui Tô meio perdido na conta Vamos Precisamos de mais flores Ai, ai, ai Ai, ai Hum Meu chão pra gostar de ver Será que todas as gostam desse aqui também? É, eu sei, eu sei Fiz coisa errada Mas tudo bem Acontece as vezes eu fazer coisa errada As vezes não, sempre Eee, coisa boa Eee, coisa boa Casa completa Casa completa Casa completa Até pulo aqui Não, não vou pulo agora não Vou Fazer esse dia aqui E vamos ver qual é o próximo item Que a gente vai comprar Esse é o tapete Tapetinho caro Mas vamos lá Primeiro entrega os presentes aqui Tum 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 Opa Todas foram mais que bela presente Todas até agora E agora vamos esperar a Mary Enquanto isso, deixa eu ver Tem um, dois, três Tem três ginásios aqui perto de casa Vou pegar um de lição E aí quando eu puder sair eu vou lá Não entendi, tem escrito Chapeuzinho Vermelho? Eu não conheço nenhum lugar aqui chamado Chapeuzinho Vermelho Continua aparecendo do school, por favor Caramba, estou jogando dois jogos aqui ao mesmo tempo Ih, capturei mais um do school Mais um Não, 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 não A gente vai pegar pepino A gente vem pra cá Pra gente não cuidar dos bichos Coisa feia Já queria pular o dia Caramba, esse episódio do Chapulhão É um EGG tá pra caramba Pronto Acho que tá tudo regado Tudo regado Bora Tudo aqui Bem, agora a gente vai dar um corte aqui Vamos voltar no sábado É, já que eu não ganhei nada A gente volta no sábado agora Prontinho Chegamos no sábado Vamos ver, né O que vai ser pra nós É, um tapete 5.001 tapete Caraca Que tapete caro Ai É, sou bem pobre, cara Tão pobre que eu vou comprar um tapete de 5.000 Imagina o quanto eu sou pobre Ai, ai Eu acho que eu esqueci de alimentar ela Vou começar a fechar isso aqui Susto Mas que susto 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 Dormei no E dos dois aqui, haha. Vamos abrir, 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 abrir aí para eu entrar. Vamos lá, entregar essa florzinha aqui para ela. Nossa, tem como desse susto eu devia ter parado, mas não. Vamos continuar aqui. Eu quero pelo menos fazer o pedido do tapete. Mas antes, né? Vai, cai fora para eu entrar aqui. Guarda isso aí. Vamos ligar. Olá. Canal de compras. Cinco mil para um tapete. Mas se o tapete foi cinco mil, quanto será que é a cama? Eu não lembro quanto foi a cama. Agora é hora de começar a trabalhar para conseguir o dinheiro, né? Pronto. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se e não está inscrito... Não, não. Não, não.